Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Como é que você tá, mano? Tudo bem? Eu espero que sim Hoje nós voltamos com mais Horizon Forbidden West O novo jogo da Guerrilla e que, velho, tá espetacular Nós já fizemos série completa aqui no canal Já estamos jogando, né, em live, fazendo limpa-mapa com outro save fazendo outra run do jogo Tá muito divertido e a vontade de parar de jogar não chega Como sempre, né, a gente tá trazendo dicas sobre o game Diversas, na verdade Tem os links aqui embaixo na descrição com dicas de armadura, dicas de armas lendárias E se você ainda não viu, não dá uma olhada, vai lá Espia que tem muita coisa lá boa, né, capaz que você goste Galera, é o seguinte, neste vídeo, vocês já viram aí na thumbnail, já viram também no título Eu quero mostrar pra vocês Onde estão os agoros e o carnificina alfa? Muita gente tem me perguntado sobre os dois, Calil Não encontramos carnificina alfa, não encontramos agoros alfa, o que que tá acontecendo? Existe, não existe? Galera, existe, mas a questão é que tem um bugzinho aí no jogo, cara Que faz com que muita gente, inclusive já aconteceu comigo, né, de não encontrar os carnificinas alfa e os agoros alfa Não é sempre que acontece, mas quando acontece, você ao invés de encontrar o alfa, você encontra a versão padrão da máquina, né Antes eu peço pra vocês já deixarem aquele like trucidador, mano, matadeiro mesmo Ajuda o Lil, tá, esse like é muito importante agora lá no início do vídeo, tá bom? Então, se ainda você não for um inscrito do canal também, fica o convite, dá uma olhada, veja os vídeos, participe das lives que estão muito legais também Vai ser um prazer ter você aqui com a gente, se inscreva mesmo, vem, vai ser muito louco, tá? Galera, é o seguinte, primeiro a gente tem que entender que pra que que a gente precisa, né, desse tipo de máquina Vamos lá Deixa eu mostrar aqui pra vocês, colocar em qualquer bancada Esse tipo de peça, né, essas peças de agoro, anima, anima, é, máquinas, né Essas máquinas alfa, no geral, vocês vão precisar de uma ou outra peça específica deles Pra poder tá upando a sua armadura ou mesmo upando alguma arma, né A gente tem aqui na bancada, ó, os melhoramentos, tá vendo? Um método, né, de aprimorar as suas armaduras, as suas armas, tal, tudo bonitinho E algumas delas, né, pedem máquinas alfa, tá vendo ali, ó Olha ali o terceiro e quarto item Coração de tirânico alfa Coração de devastador alfa Aqui, coração de ave tempestade alfa, tá vendo? Ali tudo no canto superior direito Ó Olha o último item ali, ó Do... Do quinto aprimoramento Coração de carnificina alfa Então, assim, o que eu vou ensinar pra vocês aqui nesse vídeo, pessoal Serve pra todas as máquinas alfa Não só o carnificina e o agouro, né Eu tô colocando os dois como exemplo porque são os dois que a galera mais tem perguntado E são os dois que mais tem dado esse tipo de bug, tá? Primeira coisa, o que você precisa fazer? Você precisa passar o tempo no jogo Fazer com que fique de noite E como faz isso, Calil? Eu já coloquei no Dicas Rápidas lá, né, no nosso Comece Bem Como você faz isso? Mas caso você não saiba, é o seguinte Vem pra uma fogueira qualquer E você precisa ir pra um abrigo Você precisa ter liberado um abrigo Se você não liberou, vai ter que ficar jogando mesmo Até a noite chegar, tá ligado? Mas o abrigo é esse símbolo aqui, ó Tá vendo, ó? É esse xizinho com uma gota aqui Esses são os abrigos E nesses lugares Ó aqui embaixo, ó Nesses lugares Você consegue fazer uma viagem rápida pra lá E tem uma... Uma mecânica, né? De passar as horas no jogo Então, ó Essa mecânica, ela fica nesse banquinho Olha aqui Sentar e avançar hora Tem a opção Noite E tem também a opção Madrugada, tá? Eu uso a opção Madrugada Porque a opção Noite tava com bug Vamos ver se resolver Vai, depois do último patch Vamos dar uma olhada Se depois do último patch Olha lá, não... Tá vendo? Tá com pau isso aqui, ó Não fica de noite Então usa a opção, pra ter certeza Madrugada Usando a opção Madrugada O tempo passa mesmo Fica tudo escuro Como tem que ser Beleza Fez isso É agora, né? Na noite Na calada Que o... As máquinas alfa Aparecem, tá? Então assim Eu vou mostrar primeiro a localização Pra vocês Vamos lá Do Agouro Tá? O Agouro Um monte de gente apanha aí Que não acha o Agouro Pô, Calil Toda live Alguém me pergunta, né? Onde tá o Agouro Galera Ele tá bem aqui, ó Ele fica debaixo de uma... De uma estrutura dormindo Olha só Local de Agouro Tá vendo aí? Local de Agouro Ele tá bem aqui E tem do lado já Uma viagem rápida Cara Do lado Você pega e faz Vamos lá Constatar Se tem mesmo O Agouro ali Detalhe, galera Fique até o final desse vídeo Que eu vou colocar Algumas considerações importantes Tá? Pra quem não conseguir Ó Ele já tá ali Se a gente chegar lá, ó Olha ele ali Dormindo Tá vendo ali, ó Agouro Alpha Esse é um lugar Brilhante Pra farm, galera De cacos, tá? E qual a primeira dica Que eu já falei isso em live Mas eu repito aqui Caso você não tenha Participado da live, né? Aí, ó Fica mais um motivo Pra participar, tá? Algumas coisas exclusivas Rolam lá Você vem em configurações Aqui em configurações Em dificuldade Você tem várias, né? Galera Coloca aqui A opção personalizada Dano da Eloy Você coloca História Vida de inimigos História E saque fácil Você coloca sim Calil O que que significa Esse saque fácil? Galera Esse saque fácil Ele quebra A nova mecânica do jogo Na qual você tem que tirar Algumas peças das máquinas Antes de derrotar ela Porque quando vocês derrotam Essas peças Somem Isso aqui quebra Se você colocar Saque fácil Sim Não importa A maneira com que você Matar a máquina Quando você for lá Fazer o seu loot Todas as peças Incluindo as removíveis Vão estar disponíveis Pra você pegar Colocou no super ultra easy, né? Você já pode atacar a máquina, tá bom? Aqui ela acordou Porque ela me viu, né? Com o sensor dela Mas já era Morreu, morreu Vocês viram, cara? Colocar no super easy É batata E aí quando você for lá Tá vendo? Todas as peças dela Estão aqui Incluindo qualquer removível Que você tivesse que tirar Da máquina Antes de derrotar ela Pegou tudo Pegou tudo Tudo, tudo, tudo Mano Rapidaço, velho Não tem erro Vem pra cá De duas, uma Ou você pega Seu galope Ou sua ave Sei lá E some uns 200 metros E volta Que ele já vai dropar Aqui de novo Se você tem um PS5 Não compensa É mais rápido Você vir aqui Por conta da velocidade Do SSD, né? Você faz uma viagem rápida Vai pra qualquer localização, mano E volta Quando você voltar Esse agouro alfa Vai tá lá de novo Então você vai poder Fazer quantas vezes Você quiser Esse farm Ultra fácil De agouro Pra pegar todas as peças Que você precisar Pra upar suas armas E também as armaduras Que necessitam Que obrigam, né? Repito Isso é possível Com todos Todas as máquinas Vamos lá Olha lá ele lá de novo Olha lá o agourinho lá Pegou Mandou O bichão já tomou dano lá Você monta aqui Outras crianças Pode ficar tranquilo, mano Que no super easy É, mano Não existe desafio Tá vendo? Caiu de novo Vocês vão lá E faram Todas as peças Tá aqui de novo Lembrando que os alfa, né? Eles dropam peças melhores, né? E uma quantidade maior também Beleza Vamos pro carnificina Calil Onde tem carnificina, velho? Galera Tem alguns pontos, tá? Pra você achar carnificina no jogo Eu vou mostrar pra vocês O mais fácil Que é aqui embaixo O mais fácil de achar, né? Que é Cadê? 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 É perto do barquinho Aqui, ó Tá vendo aqui? Local de carnificina Aqui tem um Ó Tá vendo? Local de carnificina Tem um aqui Tem outro Pra cá, ó Todos eles tem fogueira próxima, tá? Ó Mas o que eu mais utilizo É um aqui nas montanhas Cadê? Cadê ele? Deixa eu achar ele aqui Ele tá aqui nas montanhas Geladas Cadê meu carnificina? Aqui, ó Tá vendo aqui? Local de carnificina Logo aqui do lado Você já tem Um abrigo Pra você poder fazer É um acampamento, vai Mas eu falo que é abrigo também Porque se eu não me engano Ele tem um banquinho ali Pra gente poder Passar a hora Se eu não estiver enganado, mano Ou tô louco? Não Tô louco mesmo Então, ó Beleza Chegou aqui Pega aí a sua montaria, né? No caso Porque ele tá atrás, ó Dessa montanha enorme Pegou Vamos ver se ele vai aparecer de cara Ou se vai aparecer o bug Que daí Tomara que apareça com bug Que daí eu já explico pra vocês já Mas independente disso Eu vou explicar na sequência Se funcionar de primeira, tá? Ó Subiu aqui Lá embaixo é pra ter um carnificina alfa Ah lá, já tá lá, ó Já é o alfa, ó Não rolou o bug Ele tá lá Tá vendo ali, ó Aquilo ali é o alfa já, mano Ó Ó, se você olhar, ó Tá lá Carnificina alfa Como a gente tá naquele método De super ultra easy Né, ó E saque rápido Mano É café com açúcar Também Café com leite, né? Café com açúcar Vamos lá Aqui vai ter bastante Dessas máquinas Canguru Tá na ponta da língua O nome eu esqueci Mas enfim Elas vão Desabilitar o seu foco, tá? Então cuidado Mas pode ver Não causa dano nenhum Porque tá no easy Do easy, do easy Vai lá Olha lá A máquina já ficou doidona Arrebenta ela Aproveita o dano De super puxada Cara, já era Tá fraquíssima Vai cair Você vê Ainda é uma máquina Tá no super easy E ela ainda demora pra morrer É uma máquina Extraordinária, velho Ó Vasculhou Tá tudo aqui, mano Pega tudo Pegou tudo? Só você vazar E se quiser Você volta pra cá Galil Pra mim Não apareceu Cara Eu fiz tudo isso Que você falou E deu ruim Eu venho aqui Tem um carnificina branco Né? Que são aqueles Carnificinas normais A máquina normal Né? E aí Ó Ó Olha aqui mais Ó Um agouro alfa Olha galera Eu nem sabia que tinha aqui Ó Um agouro alfa E uma ave tempestade alfa É isso mesmo? Vamos ver ó Ave tempestade alfa E um agourinho ali ó Aí ó Já Pera aí Pera aí Já volto no assunto Tá galera É um agouro alfa Preciso ter certeza Mas tá pretão Então acho que é Mano ó Aí ó Já outra localização De brinde pra vocês De lambuja Errei Errei de novo Sem problema Não se preocupe O dano que você vai tomar Nessas máquinas Se acertar É bem Bem fraco Bem inútil Caramba mano Eu tô muito ruim Tô muito ruim E o bom dessa arma Cara Que se acertar eles No ar Olha lá Ave tempestade Já viu a gente também Tem problema Já pegou fogo Danado aqui Isso aqui No normal Você ia apanhar Mas aqui É muito de boa Pegou ela Tá quase caindo Agourinho Pô Isso aqui foi surpresa Pra mim mano Não sabia Que aqui tinha Já tomou ali Tá quase morrendo O agouro Já foi Falta ave Tempestade Essa arma Tem bônus Pra quando Você acerta Alguém Sobrevoando Você Já era Tudo isso É dica Pra farm Tá galera Não é Obrigatório Repito Você colocar No ultra easy E nem Nas opções Que eu mostrei Mas eu repito Você tá farmando Mano É isso Cara Você precisa Farmar rápido É isso Ó Deu bom Deu bom Aí onde eu tava comentando Eu fui interrompido Por essas belezinhas aqui Não funcionou Calil Não aparece Os alfas Pra mim Seja qualquer Máquina que for Eu estou de noite E elas não aparecem Galera O que vocês vão fazer Só sair do jogo E entrar de novo Sério É de primeira Saiu Ó Você tá de noite Foi numa área De carnificina Por exemplo Alpha Chegando lá Não aparece O carnificina Alpha Só o normal Sai do jogo E entra de novo Na hora que você Sai Sai mesmo Tá Vai lá no menu Ó Vai aqui no menu Fecha o jogo Beleza Na hora que você Abrir o jogo De novo Se já tiver de noite Você vai lá direto Se não tiver de noite Você passa a hora Pra chegar de noite Você indo lá No local Onde tem Carnificina Alpha Ele vai aparecer Isso aqui também Acontece Esse bug Acontece muito Com Tremodonte Alpha A galera Pena demais Pra achar Tremodonte Alpha Por conta Desse bug É só você Sair do jogo Entrar de novo Vai lá Que essas máquinas Né Esses animais Eles vão aparecer Pra você Tá bom pessoal Então Localização Rapidinha Pra você De agouro De carnificina Alpha E até um brinde Aqui né De ave Tempestade Alpha Também Pra você Poder fazer Seu farm E poder pegar As melhores Qualidades Das suas armaduras Das suas armas Que isso é Muito importante Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Se isso te ajudou Comenta aqui Calil Me ajudou Muito obrigado Cara Eu vou ficar muito feliz Sério Muito obrigado mesmo Se você for lá E comentar Beleza Se você se sentir à vontade Né E confortável Com isso aí Me siga nas redes sociais Também Vai ser um prazer Ter você lá comigo Tá O link tá na descrição Vai lá Acha o Lio lá Que vai ser um prazer Trocar uma ideia com vocês Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu E aí Se voar Seis Pôs E aí Pôs